Sopro de luz Sopra-me um rio na espinha Batendo asas de rosa Espalhou o perfume Por outros ares Atravessou tantos anos Como que oceanos Revoltos mares Minha canção, minha prosa Hoje tem o seu lume Versos aos pares Meu coração, novos planos Os corpos insanos Nossos altares Sopro de luz Nos lábios Canto de cor Nos cílios Cheiro de flor No colo Seda de amor Nos braços Chão de algodão Caminha Leito de pluma Linha Faz da sua vida Sopra-me um rio na espinha Batendo asas de rosa Espalhou o perfume Por outros ares Atravessou tantos anos Como que oceanos Como que oceanos Revolta os mares Minha canção, minha prosa Hoje tem o seu lume Versos aos pares Meu coração, novos planos Os corpos insanos Nossos altares Nossos altares Música Música E eu dou-dum-dum-dum-dum